Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau